O 31º verbo com complemento preposicional é o verbo sich entscheiden, que traduzido de um português significa decidir-se. Este verbo é usado com a preposição für, que traduzido seria por, eu vou me decidir por alguma coisa. O für é uma preposição exclusiva do acusativo, então por isso nós também vamos usar este verbo com esta preposição no acusativo. Então vamos ao exemplo. Agora eu guardo o seguir abaixo nos comentários agora os exemplos de vocês. Com muito prazer eu vou ler cada um deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho